Campos de futebol, ginásios, quadras poliesportivas, academias ao ar livre, piscinas, são alguns dos equipamentos esportivos que foram concluídos em janeiro deste ano para uso da população em várias partes do país. No mês, 357 itens tiveram as obras de construção ou reforma finalizadas. Número recorde, ao longo de 2021, o Ministério da Cidadania espera concluir mil obras esportivas. No mês de janeiro, foram investidos mais de R$ 137 milhões em 26 unidades da Federação por parte da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Entre os itens finalizados estão ainda pistas de atletismo, estádios, pistas de skate, quadras de tênis e campos de futebol society. O mês de janeiro superou dezembro de 2020, que até então tinha mais obras concluídas, com 224, e repasse de mais R$ 118 milhões do governo federal. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Diorson Santa Fé.